Música Fala galera, aqui é o LaVlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje iremos mitar no Among Us O objetivo do vídeo de hoje é ser impostor e matar geral Então já se inscreve no canal, já garanto seu like, me siga nas minhas redes sociais e partiu mitar no Among Us Em 3, 2, 1 e... É, 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 é seu impostor, moleque, se embora Nossa, a velocidade foi muito alta, se liga Tô me sentindo o Ayrton Senna agora Menos um né cara Isso aqui de boa Já matei um Opa, já acharam o corpo que eu matei Me ter que é o Xandão Eu vou dar Ski Quem morreu o Pão, foi eu que matei Dois votaram em mim, mas o Xandão foi pior Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar matar esse laranja Porque ele tá me incriminando Tirar provas do caminho Tem outro aqui não Vou ficar aqui O L7KOP Acho que ele me viu saindo da... Não, não faz isso Não faz isso Não faz isso Senão eu vou te matar Corre Amarelo apertou o botão Agora eu vou ter que criminar alguém Até agora eu tô me jogando bem Usando as tubulações Hum Quem votou em mim? O Gamer Você vai ser o próximo pai Você vai ser o próximo Eu respeito a comunidade gamer Porque eu sou gamer também Mas você vai embora Tchau, obrigado Vai ser você Vai ser você muito Muito Tô só 40 segundos de recuperação de kill Tô só esperando Aqui eu vim Que eu vou te matar E... Acabou pra você, parceiro Parceiro Acabou pra você, tá? Pra te falar mesmo CO2 Eu fiz isso, galera Só pra ele... Só pra ir... Abaixando o número de kill Entendeu? Chama estratégia Molecado, eu sabotei Pra ganhar tempo de kill Entendeu? Ai meu Deus Não acredito Eu vou perder 8, 7... 9... Vitória Ganhamos Como impostor Joguei muito Joguei muito, molequeada O vídeo foi esse Se inscreva no canal E já garante seu like Ainda mais se você Quer mais amoguias Aqui no canal E me siga nas minhas redes sociais O vídeo foi esse Muito obrigado Por vocês verem até o final E fiquem espertos Com as programações do canal Até o próximo vídeo Valeu a nois E fui! Tchau, tchau!